Olá pessoal, estou aqui com a Belly Box. Eu atrasei o vídeo desse mês, porque eu estava doentinha, estava sem voz, mas cheguei. Então, quer ver? Estamos aqui com os quatro pacotinhos e com os papéis. Tem mais coisinhas, uns papeizinhos, mimozinhos que vêm junto, mas isso é só se você comprar. Para comprar, é só entrar no site do Balamental. Tem uma parceria com a Menateli e está tudo lá, certo? Está acabando, hein? Corre lá que está acabando. Então, vamos ver. Então, nesse pacotinho aqui, que vem abertinho assim, ele já vem as duas imitações de washi tape, que olha, esse mês está de cidade e a menininha com flores. Está muito linda essa decoração. Eu sou suspeita para falar, porque ajudei a fazer a parte de diagramação. Então, sou suspeita, mas vamos lá, né? Esse daqui é o Vellum Vegetal. Então, ele veio amarelinho e esse com roxinho, que está bem fofinho. Na verdade, o tema dessa caixinha aqui, ele é todo bem roxinho. E tem essas... eu me esqueci o nome dessa plantinha aqui, mas é todo dela. Olha, este papel aqui, ele vem com uma hortência e a borboleta. Eles são dupla face, são 180 gramas. É muito lindo, um love. Deste lado todo mesclado com flores. Este daqui com florzinhas e deste lado mescladinho também. Então, vamos começar a abrir os pacotinhos. Vamos colocar uns para cá, para ter espaço. Então, o primeiro pacotinho pequenininho. Gente, tem tanta coisa. Esses papeizinhos aqui, eles são bem grossinhos. Dá para você usar para fazer outras coisas também, viu? Então, tudo aqui dá para reaproveitar. Então, veio duas washtapes. Veio essa daqui, ela é muito legal, porque ela é meio que transparente. Depende da caneta que você usa no planner, você pode jogar por cima e ela fica como um marcador de texto. Fica bem legal. E essa é de glitter rosinha. Tem a cartela de carimbo. Vem um, dois, três, quatro, cinco carimbinhos. Veio o mini binder, que é esse clipezinho. E um clipezinho de coelho, gente. Olha que coisa fofa. Veio as cartelas de adesivo. Veio três daicute grandes, ó. Separado, eles são bem grandão. E as cartelas de adesivo. Então, veio os dias da semana, os números. E aí, vem os básicos, né? Para fazer listinha, copo d'água. E aí, veio florzinhas. Olha que fofo. Olha esse cupcake. E essa xícara? Super lindo. O legal é que você compra e vem tudo para você se organizar e decorar o seu palete de um mês. Então, dá certinho para tudo o que você precisar. Vamos lá para o segundo pacotinho. Ainda estou meio agripadinha. O nariz está escorrendo. Olha, esse marcador, ele é plastificado, ó. Lembrar. Veio as tabzinhas. Se não me engano, são quatro aqui dentro. Aqui tem os daicutes, que não são autocolantes. Eu vou abrir eles para vocês verem. Ai, gente. Esse marcador de página é a coisa mais linda. Ele abre e fica uma borboleta em cima do livro ou da planner. É a coisa mais linda. Eu vou abrir. Aqui temos mais daicutes. Esse daqui junta com esses daqui, ó. E são os daicutes grandes. Então, tem as flores grandes, folhas. Esses aqui, você pode notar. É que bem a grandona está aqui na frente. Mas são flores menorzinhas que tem nesse pacotinho. Esse daqui são os cards. Vamos ver. Gente, eu adorei a textura desse cardzinho. Ele é liso, tá? Mas você olhando, parece que a pincelada está aqui mesmo. E que dá vontade de focar passando a mão. É muito legal. Retropostale Flower. Flores nascem cada dia mais belas. Olha, esse aqui é só o corpinho da menina. Esse daqui é para fazer um flipbook. Olha que lindo. O açúcar pode ser um deleite em nossa vida. Vários cupcakes. E esse aqui é só a menininha de ladinho. Ah, é muito fofo. Esse daqui são os adesivos. Tem menininha, tem florzinha. Ai, gente. Eu amo, amo, amo os clipes. Dá uma olhada. Esse é de casinhas e esse é de cupcake. Eles são plastificados, são durinhos. Ai, estão vindo. Deixa eu ver. Vamos abrir esse já. Esse é o mais levinho de todos, mas é o mais importante. Tentando não rasgar o adesivo, mas não adianta. Gente, olha esse bullet. Ele é rosinha puxado para o roxo. Que coisa mais linda. Amo, amo, amo. Olha. Todo detalhe. Ele é igual ao outro, só muda a cor. Não é lindo? Gente... E você não sabe como usar? Tá saindo no canal vídeo de como usar a caixinha do jeito certo, assim. Jeito certo não existe, né? Mas como eu dei a ideia de usar tudo o que vem nessa caixinha. Ainda não terminei os vídeos. Falta mais vídeos. Mas ensina tudo. Fazer divisória. Usar o vegetal. Dá para usar para tudo. É só voltar lá e assistir, beleza? E o último pacotinho tem os caderninhos, que são lindos. Olha, esse tem uma florzinha na capa. E aí vem o quadriculadinho. Um lado é com a flor, o outro lado não. Esse daqui vem o fundo da casa, mas tem uma pessoinha andando aqui com uma criança, ó. Atrás. E aí ele é pontilhadinho, ó. Esse não tem nada atrás. Esse também. Esse é florzinha, ó. E esse é não pautado. Ai, muito lindo. Esse daqui. Eu amei essas casas, né? Eu sou suspeita de dizer. Ó, editado por Valamental, fabricado por Menatelli. Parceria nossa. E... Esse daqui é o pontilhado. Tudo com cantinho arredondado. Bem caprichado. Esse daqui de menininha. Olha, o quadriculado. E este daqui, opa, é o não pautado. Ele é bom que eles já vêm enfeitadinhos, então você não precisa de muita coisa pra decorar a sua semana. Dá pra usar do jeito que tá e o que faltar tá tudo aqui, ó. Ah, deixa eu abrir o saquinho, peraí. Aqui tudo abertinho e juntinho, ó. Essas tabezinhas são adesivas, tá? São quatro, ó. Aqui tem os die cuts pequenininhos, que é, ó. Folha, cupcake, florzinha, 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 um bule e folha. Eu ia falar flor. Esse daqui são adesivos pequenos, ó. Tem a menininha, flor rosa, flor amarela, flor branquinha, olha, um raminho. Ah, ela maiorzinha, flor roxinha, duas, ó. Outro raminho, outra menininha e mais uma flor roxa. Os die cuts grandes. As menininhas eu já mostrei, né, ó. As três menininhas. Essa é bem grandona. Agora as florzinhas. Vem uma hortência. Vem duas grandes. Dessa daqui. Gente, me fugiu tanto o nome. Lavanda. Lavanda, lembrei. Duas lavanda grande, uma borboleta, duas borboletas, várias folhinhas, ó, pra compor. Pode usar no bullet, como pode usar no planner, como pode usar no scrap, no flipbook. Ah, dá pra fazer o que quiser. Tem aqui, ó, três médias. Temos a média e a grande, ó. Dá pra fazer muita coisa com isso tudo. Deixa eu abrir esse daqui pra vocês verem esse charme. Porque é a coisa mais linda. Quando eu vi, eu falei, eu não acredito. Daí. O legal é que vem tudo nos saquinhos e dá pra você guardar e não vai perder. Então, ó, ele é assim, olha, que coisa linda. Ele vem com as florzinhas, com as lavandinhas, ó. E ele é todo plastificado, tá? Todos os lados é plastificado. Não é lindo? Quer ver? Eu vou pegar minha planner e vou pôr aqui. Mas é que ela tá bagunçada. Mas aí, ó, você põe aqui, ó. E ela fica com a flor pra... Ah, flor. Ela fica com a borboleta pra fora, olha. Não é lindo? Deixa eu colocar em outro, vai. Que não ficou muito legal pra ver. Como se você colocasse aqui. Ó. Marcou a página. Olha isso. Não é lindo? É muito lindo. Aí, colocou aqui dentro. A gente tá preso com o elástico. Ai, gente, vocês já viram o charme disso aqui? É o acabamento do elástico. Ele é todo cheio de brilho. É tão lindo. Então, você põe aqui. Aí, você põe nos elastiquinhos. Tudo bonitinho. E... Tcharam! Vai ficar com a sua borboletinha pra fora. Não é lindo? Ah, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Bom, esta é a BN Box de novembro. Se gostou, corre lá no Bala Mental, na parceria com a Menapel. E pode comprar a sua, porque tá acabando. Dependendo quando você assistir esse vídeo. Já acabou. Mas, qualquer coisa é só escrever pra gente. Porque alguns itens vão ser vendidos separadamente. Alguns itens só na box. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!